Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ellen Chagas e hoje nós vamos desenhar um desenho bem fofo e bem legal. Mas antes de desenhar, eu quero que você deixe o like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Então, vamos desenhar! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.